Oi meus amores, tudo bem? Vamos hoje a uma receita incrível de tomate seco. Uma maneira de fazer que você pode fazer para você aproveitar a safra quando está mais barato, e você faz uma boa quantidade e guarda e pode durar um ano ou mais. Dessa maneira que eu vou dar esse vídeo hoje. Faz o envasamento e a durabilidade é maior. Você pode fazer para vender e tomate seco, ele combina com muitas coisas. Com torrada, com salada, com carne, com macarrão, uma infinidade de coisas você pode acrescentar. E além de ser delicioso. Eu vou usar os tomates cultivados aqui na horta. Você pode usar qualquer tipo de tomate. Vamos aprender? Para a receita de hoje, vamos precisar de tomate. Esse tomate já está lavado, seco, e tenho mais ou menos 4,5 kg de tomate. Azeite, o melhor se você tiver o extra virgem. Alho, salsinha desidratada. Você pode usar também o alho desidratado e a cebola desidratada. Eu vou usar o alho fresco, vou cortar em lascas. A salsinha, a pimenta, usar pimentas coloridas e também o orégano. Sal e açúcar também é necessário. Vamos iniciar cortando o tomate, tirando as pontas. Cortando no meio, nós precisamos retirar a semente. Esse miolo, a gente retira, porque junta muita água. Você pode usar qualquer tipo de tomate. Esse aqui foi colhido no jardim. Às vezes não estão com a aparência todos perfeitos e iguaizinhos, porque é um tomate cultivado aqui da gente mesmo. Nós vamos fazer isso com todos os tomates. Tirar todinho esse miolo. Você pode aproveitar esse miolo, fazer um molho de tomate. Você não precisa descartar, dá para aproveitar. E depois coar, devido a semente, né? A semente a gente tem que tirar todinha. E vamos fazer isso em todos os nossos tomates. Tira essa parte branca. Vou fazer isso em todos os tomates e depois voltando. Vou cortando os tomates e colocando de cabeça para baixo, porque assim vai escorrendo a aguinha que vai saindo. Faço isso com todos os tomates. Os tomates maiores, eu corto em quatro, porque assim não demora tanto tempo dentro do forno. Aí, alguém pergunta, Tere, por que tirar a semente? A semente eu tiro para evitar o excesso de água. Se não vai juntar muita água no forno, vai demorar muito tempo. Aí você vai gastar muito gás. E assim, mais tranquilo. Agora, eu vou desvirar esses tomates para irmos para mais um item da nossa receita. Viro todos. Vamos agora preparar o açúcar. Eu estou usando uma xícara de açúcar para uma colher de chá de sal. Mistura bem. Vou preparar esta quantidade. E se eu precisar, eu preparo um pouco mais. Bem misturado o açúcar e o sal, nós vamos iniciar colocando uma forma. Eu coloquei um papel manteiga para não dar tanto trabalho depois na hora de lavar nossa forma. Eu vou ajeitar todo o nosso tomate na forma. Dando um pequeno espaço. Estou colocando ele virado para cima. Que assim vai facilitar a colocação do açúcar e do sal. Agora vamos colocar esse preparado sobre, dentro dos tomates. Enquanto isso, nosso forno está sendo aquecido a 200 graus. Vamos levar os nossos tomates ao forno. Enquanto o nosso tomate está no forno, eu peguei uma panela, coloquei um pano no fundo, um pano de prato limpo, coloquei no fundo e ajeitei os vidros aqui que já foram lavados com detergentes e bem enxaguados. Agora eu vou colocar a água. Nós já temos um vídeo explicando direitinho como é que se esteriliza os vidros. Mas estou fazendo esse aqui para vocês verem como se faz para poder a nossa conserva durar. Essa água é fria. Eu vou cobrir bem aqui e vamos levar ao fogo. Os vidros eu deitei porque eles eram mais altos só para ajeitar mais dentro da panela. Agora eu vou levar ao fogo e deixar, depois que começar a ferver, eu vou deixar sete minutos fervendo. Já começou a ferver, eu já começo a contar e vou colocar também as tampas. As tampas eu deixo cinco minutos só. Estou usando vidros recicláveis. Estou aproveitando os vidros. Já retirei os vidros da água, apoiei num pano limpo enquanto eu vou virar o nosso pomodoro, o nosso tomate. Agora já passaram os vinte minutos, passou até um pouquinho, passou vinte e cinco, mas eu vou virar todos os nossos tomates aqui. Vamos colocar ao contrário e levar de volta ao forno. Está assado o nosso tomate. Agora nós vamos começar a encher os vidros que já foram esterilizados. Nesse caldinho, é o próprio caldinho do tomate. Não coloquei mais nada aqui. Os temperos nós vamos colocar agora. Vou colocar o alho. Aí a quantidade a gosto. Eu não uso o alho em excesso. Orégano. Salsinha. São desidratados. Um pouco do óleo. Quem gosta dele mais salgadinho, pode colocar um pouquinho de sal aí. Eu acho que eu já coloquei de sal, já deu para ficar numa boa... Agora eu vou colocar o tomate. Então, nós vamos colocando o tomate e vamos acrescentando o tempero. Eu coloco também umas pimentinhas. Essas pimentinhas aqui, elas não ardem. A pimenta vermelha, vermelha não, a rosa. A rosa, a preta, ajuda a dar sabor. E continuamos a colocar os temperos. Se você tiver o alho desidratado e a cebola, fica mais saboroso ainda. Vamos colocando, vamos preenchendo o vidro com o tempero e com o óleo. O azeite. É que aqui a gente chama o azeite de óleo, então, acabo esquecendo. Devemos preencher o vidro até o gargalhinho dele aqui. O tomate deve ficar coberto com óleo. até os talheres que você usa tem que ser também esterilizado junto com os vidros, que é para a nossa conserva durar. Aí, acrescentamos óleo, o azeite e reservamos. Depois de preenchido os vidros, a gente limpa a borda, vê se precisa acrescentar mais óleo e vamos fechar o vidro. agora é o último processo que nós vamos fazer. Esse processo é o engoasamento. Água, como ainda está um pouquinho morno, a minha água está morna. Então, eu coloco um pano de prato embaixo e coloco os vidros. Eles podem ficar em pé e não precisam ser cobertos de água. Vamos levar ao fogo. Depois que ferver, eu conto três minutos e desligo. Deixei ferver por três minutos. Agora, eu vou retirar os vidros. Assim que ferve, retira da água e deixa esfriar. Todos os vidros preenchidos, tudo pronto. Agora, nós vamos deixar esfriar. Vamos guardar no lugar fresco e escuro, o melhor que você tiver da sua casa. Que seja fresco e escuro. Esse tomate seco vai durar mais de um ano. Se você conservar ele no lugar correto, esterilizar direitinho os vidros, como foi ensinado. Dura mais de um ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.